Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 2A e 4A, respectivamente, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é... Então, vamos por partes. Primeiro, vamos desenhar esse triângulo retângulo. Vamos fazer aqui um triângulo retângulo. Em que um cateto e a hipotenusa medem 2A e 4A. Então, 2A é o cateto, um dos dois, tanto faz, e a hipotenusa é 4A. E aí ele fala a tangente do ângulo oposto ao menor lado. Então, eu tenho que primeiro descobrir quem é o menor lado, para depois eu pegar o ângulo oposto a esse lado e calcular a tangente, certo? Só que eu não sei qual é o menor lado, né? Ele pode ser esse daqui ou pode ser esse. Eu não sei. Então, para eu descobrir qual é o menor lado, primeiro eu tenho que descobrir quanto que mede esse lado aqui, esse outro cateto. E aí eu vou saber quem é o menor. Se é o 2A ou esse aqui, que eu chamei de X. Beleza? Agora, para eu descobrir o valor de X, vou fazer aqui Pitágoras, tá? Então, o quadrado aqui da hipotenusa, que é o maior lado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza? Então, a gente resolve esse teorema de Pitágoras, a gente acha o valor de X, que é outro cateto, e vou descobrir qual é o menor. 4A ao quadrado, os dois números, né? O número e a letra, os dois, estão ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16, e o A ao quadrado é A ao quadrado. Mesma coisa para o 2A ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4, e A ao quadrado. Como eu quero descobrir o valor de X, eu vou isolar ele aqui na igualdade. Então, vou passar o 4 para o outro lado. menos 4A ao quadrado é igual a X ao quadrado. E aqui vai dar 12A ao quadrado, tá? Agora, como eu tenho um X ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada disso daí, né? Posso até trocar aqui, né? E aí o X vai ser igual à raiz quadrada de 12A ao quadrado. Como o A está ao quadrado, ele aqui vai sair da raiz, beleza? Agora, esse 12, né? Para quem tem dificuldade aí, não tem problema. A gente pega aqui o 12 no cantinho e fatora ele. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Como eu quero saber a raiz quadrada, ou seja, de índice 2, Então, a cada dois números iguais, um sai da raiz e o que não tem par fica. Então, raiz de 12, raiz quadrada de 12, é 2 raiz de 3, tá? Ou seja, vai sair o 2 e vai ficar o 3. Ou seja, né? Só para a gente escrever bonitinho, vai ser 2A raiz de 3. Esse é o valor do cateto restante, o cateto da base desse triângulo. Ou seja, o X, já até posso trocar aqui por 2A raiz de 3, beleza? Agora, eu tenho que ver qual é o lado menor. E agora ficou tranquilo, por quê? Porque o raiz de 3, ele é um número irracional, só que ele é um número irracional maior do que 1, né? Ele é 1,7 alguma coisa, tá? E como ele é um número maior do que 1, essa multiplicação aqui vai ser maior do que o 2A, certo? Estou pegando o 2A e estou multiplicando por um número maior do que 1. Então, ele vai ficar maior do que o próprio 2A. Então, aqui a gente consegue ver que o menor dos lados é o 2A. Certo? Ele é o menor. O cateto menor aí. Agora, ele quer o quê? Ele quer a tangente do ângulo oposto ao menor lado. Então, se o 2A é o menor, o ângulo oposto é aquele que não encosta nele, que é esse daqui, ó. Que eu vou chamar aqui de... posso chamar de alfa, tá? Então, eu tenho que descobrir aí qual é a tangente de alfa. E aí, estamos quase acabando o problema. Tangente de alfa, lembrando lá do Soca à toa, a tangente de qualquer ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. o oposto é o 2A, que a gente pegou aí o lado... o ângulo oposto ao menor lado, que é o 2A. E o cateto adjacente é o 2A raiz de 3 que a gente encontrou aí fazendo as contas. Então, 2A raiz de 3. O cateto adjacente é aquele cateto que encosta no ângulo correspondente, né? No ângulo que a gente quer. Certo? Então, no ângulo que a gente quer, a gente sempre tem esbarrando nele a hipotenusa e o outro é o cateto adjacente. Beleza. Então, agora é só a gente resolver isso daí. O que eu posso fazer? Corto 2, corto com 2. Corto A, corto com A. Quem que sobrou? 1 sobre a ex de 3. E aí, se você reparar, né? Não tem essa resposta justamente porque a gente nunca deixa a raiz no denominador. Quando isso acontece, o que a gente faz? racionaliza, ou seja, multiplica pelaquela mesma raiz quadrada em cima e embaixo. Vai resultar em raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu posso trazer essa multiplicação para dentro da raiz. Então, vai ser raiz de 3 sobre raiz de 9. Ou seja, raiz de 3 sobre 3. Então, essa aí é a tangente do ângulo oposto ao menor lado. Raiz de 3 sobre 3. E raiz de 3 sobre 3 ficou bem pertinho aí, mas é a letra B de bola. E raiz de 3 e raiz de 4